E aí, pessoal, beleza? Como é que tá aí os estudos? Fazendo as tarefas direitinho? Isso aí, não para de estudar, não. Podemos parar, não. Temos que recordar esses conteúdos aí, né, pra gente continuar o nosso ano letivo da escola. Bom, na última parte da matéria que a gente falou, falamos a descoberta do elétron, né? Falamos do modelo dos gregos, modelo de Dauta, que eu já recordei, falamos a descoberta do elétron. O elétron foi descoberto por acaso, estava discutindo sobre as condições dos gases, dos gases ser bons ou maus condutores de eletricidade. E nesses experimentos, Thomson começou a fazer o experimento e acabou por descobrir a partícula negativa, que é o elétron. Bom, se tem partícula negativa, consequentemente, o átomo deve ser feito também de partícula positiva. Por quê? Porque como a tendência da matéria é ficar neutra, o átomo, pra ser neutro, o número de cargas positivas, tem que ser igual ao número de cargas o quê? Negativas. Vimos isso lá naquela parte presencial da aula, lembra? Quando é que eu reconheço que um átomo está neutro visualmente? Quando eu olho em cima dele, do lado direito, ele não tem carga. Se ele não tem carga, ele é neutro. Ou seja, o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Bom, então vamos para a descoberta da segunda partícula subatômica, o próton. Esse alemão aqui, Goldstein, modificou o tubo usado por Thomson, colocando um cátodo perfurado no centro desse tubo, contendo o gás hidrogênio a baixas pressões. O mesmo experimento, só que o que ele fez? Ele tirou o cátodo que estava aqui, onde eu estou pondo o mouse, e puxou ele para o centro do tubo e fez uns furos. Está vendo os furinhos que ele fez aí? Pois bem, com esses furinhos aí, ele fez o experimento. O que ele fazia? Quando o raio catódico saía daqui, que são essas cargas negativas, saíam para lá em direção às partículas do gás, esses raios catódicos colidiam com o gás e retiravam desse gás o elétron. Quando retirava esse elétron, resultava em partículas positivas, as quais, essas daqui, eram atraídas pelo polo negativo. Olha só. E passava pelas perfurações, ou seja, formava um feixe luminoso nesse lugar que não deveria ter nada, mas teve. Consequentemente, formou-se um feixe aqui que a gente chamava de raios anódicos, ou raios canais, ou raios positivos. Por que canais? Porque passavam por esses furinhos que estavam aqui. Beleza? Então, com isso, Goldstein propôs algumas hipóteses para esse experimento. Que hipóteses foram essas? Olha só. Observou a formação de um feixe luminoso oposto aos raios catódicos, passando pelas perfurações. Esses feixes positivos foram denominados raios positivos, ou raios canais, que a gente viu na figura do lado. Posteriormente, ele concluiu que, se os gases colidem violentamente com as moléculas do gás, arrancavam os elétrons, formando um feixe de partículas positivas, as quais se dirigiam para o polo negativo do experimento. Certo? Vamos ver o vídeo. Olha só esse vídeo. Para você entender. Vais canais. Átomos de hidrogênio. These tubes usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc, severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. The anode and cathode are supplied with high voltage. The electrons emitted from the cathode... Esses são os raios catódicos, que ao colidirem com o átomo de hidrogênio, arrancavam o elétron. Se arranca elétron, fica uma carga positiva, ele vira um cátion, e essa carga positiva vinha nessa direção. Veja. ...collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode and they pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the cathode. As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays. Percebeu, pessoal? Então, com o passar disso, então, o átomo passa a ter o quê? Porque duas partículas, o elétron, carga negativa, e o próton, carga positiva. Lembrando, o átomo ainda não tem núcleo, não tem eletrosfera, o átomo só tem carga e massa. Falamos anteriormente da massa do próton, agora estamos falando da carga do próton, que é a mesma carga do elétron, só o que muda é o positivo, do elétron é negativo e aqui é positivo. Beleza? Muito bem. A relação entre a carga elétrica e a massa do elétron. Se eu dividir a carga elétrica e a massa do elétron, vai dar um valor. Para que fez isso? Para saber qual era a diferença de massa entre a massa do elétron e a massa do próton. Se dividirmos essa relação do elétron e do próton, chegaremos a um valor de 1836. 1836, ou seja, o próton é 1836 vezes mais pesado do que o elétron. Isso foi determinado por Rutherford. A gente costuma falar o seguinte, que eu preciso tirar 1836 elétrons para equivaler à massa de um próton. Como nenhum átomo tem mil elétrons, o máximo que um átomo tem é 118, então a gente trata como a massa do elétron como a massa o quê? Insignificante. Uma massa muito pequena. Beleza, pessoal? Após a descoberta da partícula subatômica, o físico inglês Thomson propôs um novo modelo para o átomo, ou seja, o átomo é uma esfera positiva com elétrons impregnados na superfície. Esse já é o terceiro modelo, o modelo de Thomson, 1887. Tranquilo? O modelo de Thomson foi denominado pudim de quê? Passas. Lembra que o modelo de Dalton foi denominado o quê? Bola de bilhar. Um pudim pode ser penetrado? Sim. Então quer dizer que ele é maciço, mas não é rígido. Olha como é que ele representou. Era uma massa positiva com elétrons impregnados na superfície. Não tinha ainda núcleo, ou seja, os prótons estavam todos espalhados pelo átomo, assim como os elétrons. Certo? E as principais características desse modelo foram, presta atenção, olha só, maciço, porém não rígido. O que é maciço? É o que está preenchido por dentro. Não rígido, porque agora é um pudim. Ele pode ter, já possui pequenos espaços vazios entre os prótons e os elétrons, possui um espaço vazio. Homogêneo, estava todo distribuído pelo átomo. Divisível, aparece a palavra divisível. Agora, por que é divisível, pessoal? Porque o átomo já é composto por duas partículas. Quais são? Prótons e elétrons. Se ele é composto por duas, então, ele é divisível. Ele não é a menor partícula. Esférico continua ainda do modelo de Dalton. E Dalton não pôde falar de eletricamente neutro, mas Thomson pôde. Por que Thomson pôde falar de eletricamente neutro? Porque o átomo seria constituído de partículas positivas e negativas. Se o número de partículas positivas for igual ao número de partículas negativas, o átomo é neutro. Beleza? Motivo do abandono. Por que o modelo de Thomson foi abandonado? A gente vai ver na próxima aula o resultado da experiência de Rutherford. Ou seja, descoberta do núcleo de imensos espaços vazios. Então, no próximo modelo, já propõe-se a ideia de núcleo e de eletrosfera. O núcleo tem prótons e a eletrosfera elétrons. Certo? Nós sabemos que no núcleo tem prótons e nêutrons e na eletrosfera elétrons. Só que eles não sabiam dos nêutrons ainda. Beleza? Um abraço e até a próxima. Com Deus!